Fala galera do meu canal, beleza? Finalmente voltamos depois de muito tempo parado aí, por conta da pandemia, né? Mas graças a Deus estamos de volta, viu? Dessa vez iremos trazer outra cadência, né? Uma cadência nova, criação nossa mesmo, que nós criamos. E nós queremos compartilhar um pouco do nosso trabalho para vocês, viu? Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem para aquele amigo que gosta de banda, que gosta de percussão, viu? Abraço! Atenção banda! Preparar para tocar! Olha aí pessoal, Urbano Santos, estamos aqui no Parque Municipal. Cadência! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí galera do meu canal Beleza? Finalmente voltamos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal